Zuma, você e eu cuidamos da fêmea enquanto a Everest e o Jake cuidam do macho. Aproximem-se devagar pra não assustá-los. Entendido, Ryder. É isso aí, cara. Eles parecem tão cansados. Vou mantê-la ocupada com algumas cenouras enquanto você posiciona a boia embaixo dela. Ótima ideia! Boia! Muito bem, Zuma. Trenó! Perfeito, Everest. Agora só precisamos colocá-lo em cima do trenó. Foi por isso que você trouxe o Jake. Isso aí. Hora do meu chamado infalível de cervos. Olha, quase funcionou. Talvez um chamado de cervo bebê funcione melhor. Dá uma olhada nisso. Isso! Eu acho que tá funcionando. Isso! Fizeram um bom trabalho. É! Agora toca aqui. Muito bem. Vocês e o Zuma levem esses dois pra terra firme. Eu vou pegar o capitão. Essa não. Deve ser a filhote deles. Ela está presa lá em cima. Everest. Sim, Ryder. Preciso de você e do Jake aqui de volta o mais rápido possível. Tem uma filhote de cervo presa no topo da Ilha das Pedras. Estamos a caminho. Oi, Marshall. Aqui é o Ryder. Prossiga, Ryder. O que precisa? Preciso do seu veículo de emergência na Bahia. Tem uma filhote de cervo com frio que precisa de cobertor, comida e um exame. Tô pronto pra um... Resgate! Ela está lá em cima. Conseguem subir e trazê-la pra baixo no trenó? É pra isso que serve uma cachorra patrulher. Você chamou a equipe certa. Prenda a corda. Eu vou subir. Agora, Arpel. Retrair Arpel. Ela está com frio e assustada. Vamos levá-la de volta para os pais dela. Muito bem. Quem quer descer de trenó? Yeah! Uhul! A mãe está bem. Um pouco mais de comida e ela está liberada. Uhul! Essa pequenina está pronta pra uma recepção calorosa. E eu tenho a coisa certa. Isso deve ajudar a te aquecer. Agora sim, ela está no lugar dela. Ah, eu não poderia estar mais confortável com o meu chocolate quente e a minha... saborosa e suculenta lula seca. Tem pra todo mundo. Nem você, Wally. Tudo bem. Sobra mais. Mas que tira gosto delicioso. Eu tenho alguns biscoitos que não são de lula. Porque vocês todos foram bons filhotes. Hora de levar essa família de volta para o lar deles na floresta. Patrulha canina. Patrulha canina. Puxa, olha quem está comendo lula seca agora. Vamos tocar alguma coisa. É! Mas precisamos de um vocalista. Dança dos filhotes. Vem, remexe. Quem será? Não se sabe pra valer. E como canta bem? Dança dos filhotes. Vem, rimbal. Não vou parar. Vai dançar. Não para, Marshall. Você estava ótimo. É! Você deveria ser vocalista da nossa banda. Cantar? Na frente de todo mundo? Nem pensar. Isso é muito constrangedor. Lá, 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 lá. Ei, Rubble. E você? Cantaria na banda? Achei que nunca perguntariam. É, vai, Patrulha canina. Uhul! Oi, fazendeiro alto. Oi, Ryder. Eu estou com um probleminha. Eu estava cavando na plantação de batatas quando acidentalmente fiz um buraco no cano de água. Tudo bem. Desligue a água e já estamos a caminho. Obrigado por virem, Ryder. Obrigado, Rubble e Rocky. Olhem esse cano quebrado. Rubble, precisamos tirar ele daí. O Rubble está a postos. Upa! Um filhote com uma pá? Incrível! A Júlia e o Júlio são muito bons. É, mas nós vamos ser muito bons também. Não se o Rubble não chegar aqui bem rápido. Eu espero que ele se apresse. Belo trabalho, Rubble. Coloque esse cano velho ali. Vamos lá, franguinha. Balance as pernas da cauda. A polca da galinheta. Agora nós só precisamos juntar esses canos. Pensa. Consertado. Bom trabalho, Rocky. Puxa vida, agora eu já vi de tudo mesmo. O número do Sr. Porter de malabarismo com tortas está me deixando com fome. Eu também. Talvez no ano que vem devêssemos ter um concurso de comer torta no lugar. Vai, Sr. Porter! Isso! Eu sabia que as tortas estavam boas. Isso aí, pessoal. Vamos aplaudir as três tortas empilhadas do Sr. Porter. Está na hora da banda da Patrulha Canina. Vamos lá, filhotes. É a nossa vez. Anda logo. Bom trabalho, pessoal. Tudo pronto. Vamos ver se isso funciona agora. Uou! Bom, eu precisava de um banho antes do show. Obrigado, pessoal. Agora minha lavoura vai receber a água que precisa. Sempre que estourar um cano, é só latir por ajuda. Tenho que ir. Vamos para o show de talentos. Boa sorte, filhotes. Tudo bem, Marshall. Você não precisa cantar se não quiser. Mas eu não quero desapontar a banda da Patrulha Canina. Isso! É tão legal latir, cavar, colar na lama e se lambuzar. Muitos assuntos. Muitos assuntos sempre erraram e vem seu pé me enroscar. Se quer alguém, emergência. É só chamar, é só me chamar. É só me chamar. Quero ouvir você uivar. Se um latigo assim, ip, ip. Põe seu t-scopo. Quero ouvir uivar. Vá! Dois filhotinhos pulando em dobro. Uma se chama Sky. E o outro se chama Rubble. Posso tentar? Posso. Um é divertido. Dois também. Agora vamos ver se o terceiro mantém. Desculpa, não consegui me segurar. Tá indo bem, amigo. Você tava indo bem. Opa. Ai, esses filhotes. Aqui é o Ryder. Ryder, isso é uma tragédia épica de proporções sem precedentes. O que foi, Prefeita Goodway? A Baía da Aventura nunca vai ganhar com uma cidade mais limpa agora. Tudo está tão longe da palavra limpo. Não se preocupe. Nenhuma sujeira é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Rápido, o juiz da cidade mais limpa vai chegar a qualquer momento. Deixa com a gente. Tá vindo alguma coisa, Chase? Sou o prefeito Handiger brincando com os gatinhos. Uns gatinhos muito mal educados. Eles acabaram de jogar lama nos meus óculos espião. Ryder, eu acho que é o prefeito Handiger que está sujando a cidade. E agora ele está indo pra torre de água. Marshall, preciso que use a sua escada. Pode contar comigo. Te encontramos lá. Riu, riu. Tirolesa. Como eu suspeitava. Eles estão bolando um plano maléfico. Nós preferimos um esquema sinistro. Riu, riu. Chase? Boa pegada. Debbie, abra a torneia. O Handiger vai usar a torre de água pra deixar a cidade uma bagunça molhada. Rocky, consegue impedi-lo? Marshall, será que você poderia me ajudar a subir? Subindo. Afaste-se da torneira, gatinho. Fecha isso, fecha isso. Isso sim é uma bagunça. Socorro! Chase, o prefeito Handiger precisa da gente. Entendido. Tirolesa! Socorro! Prefeito Handiger, segure-se na tirolesa pra descer. Mas... mas e se eu cair? Não vai cair, nós vamos te pegar. Eu tô com muito medo pra olhar. Prefeito Handiger, já pode abrir os olhos agora. Oh! Ah, é bom. É claro, é claro. Eu sabia que a tirolesa era segura, sem problema. Marshall! Marshall! Bom, é... a patrulha canina me salvou, então eu acredito que um obrigado é necessário. Você e seus gatinhos fizeram uma baita sujeira. Só queríamos ganhar o troféu de cidade mais limpa. Eu sinto muito. Se você sente muito mesmo, não vai se importar em dar uma ajudinha. Patrulha canina, patrulha canina. Obrigada, juiz. É claro que eu não teria conseguido sem a sua ajuda, Ryder. E eu não teria conseguido sem esses bons filhotes. Sempre que tiver um problema, é só latir por ajuda. Tá cheio de poeira aqui dentro. Assim! Eu preciso ir logo. Ops, desculpa. Esperem por mim! Eu acho que essa corrida deu um nó. Eba! Cornelius, por favor, fiquem parados. Vocês dois são porquinhos espoletas. Alex, você pode me fazer um favor e pegar um pedaço do delicioso pão de milho da Yumi? Claro, fazendeiro Al. Eu estou aqui pra ajudar. Joga um pedacinho pro Cornelius e pra Ema. Vamos ver se isso mantém eles parados um pouco. Não sejam tão desesperados. Eu tenho mais. Ei! Eita! Eita! Eles estão muito escorregadios. Rápidos. Também. Vamos precisar de uma ajudinha extra pra pegar esses porcos. Eu sei exatamente pra quem ligar. Oi, Ryder. Obrigado por virem. Sem problema. Estamos aqui pra ajudar. Rubble, veja se consegue farejar a Ema e o Cornelius. O Rubble está a postos. Eu tô aqui pra ajudar também. Olha, eu fiz a minha própria mochila da Patrulha Canina. Prato de ferramenta. Não era pra isso acontecer. Obrigado, Alex. Não vai servir de nada encontrar os porquinhos se eles escaparem de novo. Rocky, consegue consertar essa cerca? É pra já. Essa madeira deve servir. Roquete. Ótimo. Vou buscar umas tábuas na traseira do seu caminhão. Posso ajudar? Posso martelar? Posso colar? Posso pintar? Posso? Você seria de grande ajuda se me trouxesse um pote de água. A minha garganta tá arranhando um pouquinho. É exatamente isso que o vovô Porter me pede pra fazer quando ajudo ele. Agora que consertamos a cerca, vamos ajudar o Rubble a procurar os porquinhos. Vamos lá. É! Eu vou ajudar. Rubble! Algum sinal dos porquinhos? Porquinho! 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 Lá vem a Ema. Eu pego ela. Eu pego ela. Rede! Volta aqui, Cornelius! Isso não funcionou muito bem. Foi uma boa tentativa, Alex. Agora vamos pegar aqueles porquinhos. Legal! Vem cá, Cornelius! Ema! Será que dá pra parar? Uau! Eles são rápidos! É, eles são bem manhosos. Precisamos da patrulha canina. O resto da patrulha canina tá doente. Então é com a gente. Nenhum porquinho é escorregadio demais, nenhum Alex é pequeno demais. Pelo menos levamos eles pra longe do riacho. Normalmente, quando estão com fome, eles vão pro celeiro. Hum, talvez possamos acelerar o processo com um agradinho. Ótima ideia, Ryder. Deixa comigo. Ah, Alex, só não abra a porta de... Baixo. Ops. Ih, lascou! Aqueles porquinhos vão se espaldar. Eles não sabem a hora de parar. Perdi os porcos, perdi o milho. Ah, mas que dia! Não se preocupe. O Rubble sabe o que fazer. Abra um caminho pro Expresso do Porquinho. Todos a bordo. Rubble, acho que você tem futuro como criador de porcos. Nem pensar. Eu vou continuar com a construção. Porcos dão muito trabalho. Deixa juntar o resto desse milho antes que os porcos tentem escapar de novo. Obrigado, Rubble. Eu te agradeço, Ryder. E a você, Alex. Sem problema, fazendeiro Al. Sempre que estiver em apuros... É só latir por ajuda. O remelexo dos filhotés. Olha só esse giro com a cauda. Ryder, é a Kate. Hã? Oi, Marshall. Ah, oi, Kate. Você tá bem? Eu tô bem. Tô ótimo. O Ryder tá por aí? Eu tenho uma emergência. O Ryder levou os filhotes pra praticar em paraquedismo. Então eu que fiquei cuidando do farol. Ah, tá bom. E quando ele volta? Vai demorar um pouco, mas não se preocupa. Eu posso ajudar. Muito obrigada. Uns gatinhos fugiram da gaiola e estão todos soltos pela Baía da Aventura. Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Mesmo se ele estiver sozinho. Muito obrigada por vir. Um dos gatinhos fugiu pra praia. Vamos lá. Aqui, gatinho. Gatinho. E agora? Eu já volto. Eu tenho a ferramenta perfeita pra isso. Eu vou usar a pá do Rubble. Olha. Pá. Lá vai, Kate. Ótimo. Só faltam mais três. Os outros devem estar por aqui em algum lugar. Olha lá, uma gatinha. Eu pego ela. Eu pego. Eu pego ela. Não, eu pego. Eu pego ela. Eu pego. Eu me peguei. Faz cócegas. Lá. Lá. Espera. Eu tenho a ferramenta perfeita. Vamos garantir que não puja enquanto eu pego seus amigos. O Marshall tá no caso. Rede. Te peguei. Opa. Desculpa por isso, Kate. Rede. Tá tudo bem. Você pegou a gatinha. Peguei? Ah, digo. Peguei. Aqui, gatinho, gatinho, gatinho. Ah, não. Ele tá indo em direção ao mar aberto. Deixa comigo. Cuidado, gatinho. Não vai cair daí. Vamos nos molhar. Oi, gatinho. Você quer uma carona? Propulsões. Te peguei. Agora só falta um gatinho. Ele tá muito alto. Esse é um trabalho pra minha escada. Subir escada. Aqui, gatinho. Vamos te descer. Ai, tá com medo. Como vai descer ele? Eu acho que eu tenho uma mochila que vai ser útil. Ah, ficou apertado, mas eu espero que voe. Você vai voar até lá em cima. Eu consigo. Asas. Esse filhote vai voar. Toma, cuidado. Eu tô voando. Eu tô voando. Eu tô voando. Eu tô... Eu consegui. Uh. Ontem à noite, eu sonhei que os gatos podiam falar. Estranho. O que será que foi isso? Aquele é o Marshall? Usando as minhas asas? Com um gatinhoinhoinho super fofo. Legal. Segura ele, Kate. Te peguei. Ryder? Marshall, você conseguiu. Você salvou os gatinhos. Ele está te agradecendo. Bem, sempre que estiverem apuros, é só me apurar ajuda. Você cuidou mesmo do farol enquanto estávamos fora. Bom filhote. Ei, Rebel, o que é um pontinho amarelo que ganhou na loteria? O que? Um milionário. Entendi. Terminamos. Isso, o labirinto está pronto. Está perdidamente incrível. E agora a gente tem um montão de milho para assar. Mas primeiro a gente tem um montão de milho para descascar. Que casca grossa. Vamos descascar. Mais uma pilha de milho descascado, fazendeiro Al. Obrigado, filhotes. Eu nunca teria terminado isso tudo sem a ajuda de vocês. Podem ir se limpar e se arrumar agora. Se limpar? A gente? Por quê? Estamos com mais terra e casca no corpo do que o campo do fazendeiro Al. Vamos. Vamos lá. Sinta esse cheiro, galinheta. A única coisa que a galinheta gosta mais do que milho é festa do milho. E a única coisa que ela gosta mais do que festa do milho é o labirinto de milho. E esse é o mais incrível labirinto de milho que já vi. Obrigado, prefeita Goodway. Agora é a hora de assar o milho. Minha nossa. O carvão quente se espalhou por toda a parte. Chame a patrulha canina. É pra já. Oi, fazendeiro Al. Estamos nos preparando pra ir à festa do milho. Preciso da patrulha canina rápido. O que foi? A Betina derrubou a churrasqueira. O carvão quente caiu nas pilhas de milho e está começando a fazer fumaça. Eu preciso da patrulha canina pra ajudar antes que a festa do milho vire uma grande fogueira. Não se preocupe, fazendeiro Al. Nenhum trabalho é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno. Obrigado por virem, filhotes. O carvão se espalhou por toda a parte. Temos que recolher tudo antes de começar a festa do milho. Não se preocupe. Marshall cuida disso. Isso. Canhão de água. Ei, eu gosto da pipoca na minha boca, não no meu nariz. Hum, bem melhor. Pipoca? É melhor olharmos de perto. Uou, o carvão embaixo dessa pilha de milho esquentou tanto que eles estão estourando. Isso não é bom. Marshall, vamos esfriar. Deixa comigo. Jato de água. Jato de água. Ótimo. Oh-oh. Mais milho estourando. E mais. Pessoal, ajuda. Eu tô até as orelhas de pipoca. Eu acho que isso faz de mim um filhote de pipoca. O milho todo estourou e encheu o labirinto. Hum, eu tive uma ideia. Fazendeiro Al, o que você acha de ter no festival um labirinto de milho e também de pipoca? Oh, ótima ideia. Então tá bom. O Rubble pode usar a pá do seu caminhão pra recolher todas as pilhas de pipoca. E nós colocamos em saquinhos. As pipocas estão nos saquinhos e o labirinto está limpinho de novo. E o carvão já foi todo recolhido. Acabou a fumaça. Obrigado, filhotes. Obrigado, Ryder. De nada, fazendeiro Al. Sempre que o seu milho estourar, é só latir por ajuda. A gente já pode cavar na pipoca? Cavar quer dizer comer. Claro que podem. Vocês são todos bons filhotes. Hum, que delícia. Marshall, é incrível quantos grãos de milho estouram quando a gente faz pipoca. Me desculpem. É incrível o quanto o Rubble arrota quando ele come pipoca. Prepare-se pro meu chute-foguete do Rubble especial. Isso foi um gol. O chute-foguete do Rubble marca mais um gol. Eu tô livre. Passa a bola pra mim. Eu quero tentar o chute-foguete do Rubble. Claro. O que poderia dar errado? Aqui é o Ryder. Ryder? Vamos jogar futebol contra o prefeito Hundinger. Hoje? Mas o time parece um pouco... Despreparado. É! Eu fiz um touchdown. Muito bem, filhotes. Dêem o melhor da Patrulha Canina e divirtam-se. Começou! Rubble! Deixa comigo. Zuma! Eu vou tentar o chute-foguete do Rubble. Uou! Uou! Ah, essa não. Pode vir. Eu tô pronto. Isso é pizza de linguiça de fígado? Venha pegar. Essa não. Desculpa, pessoal. Sem problema, Rocky. A Patrulha Canina nunca desiste. Para o gol. Vamos lá. Vamos ver se a Patrulha Canina dá conta disso. Empatou o jogo! É isso aí! O quê? De onde eles deram? Vamos lá. Vamos lá. Eu pego. Eu vou! Gol! Eu acho que eu sei quem trouxe esses roedores. Mas antes, vamos conferir se vocês estão bem. Marshall! É pra já, Ryder. Tela de raio-x. Acho que são patinhas inchadas. Eles vão precisar descansar um pouquinho. Ficamos com o Rocky, o Chase e o Zuma. Hora de entrar as reservas. É! Vamos jogar! Vamos, galinheta! O que você acha disso, croquete de gatinho? O quê? Contato ilegal! A bola da Baixa da Névoa. Já estamos melhor. Queremos jogar! Muito bem, filhotes. De volta ao jogo. Gol! Ah, bolas de pelo. Empatou de novo. Você sabe o que fazer. Não, não! O que aconteceu? Não é assim que se enche uma bola, gatinho tolo. Por sorte, eu tenho uma reserva. Esquerda, direita, zig-zag. Peguei você! Peguei você! Ai, a minha pata! De novo! Nossa! O controle me deu um choque! Que tal mais um chute-foguete, Marshall? Você conseguiu, Ryder! Você salvou a honra da Bahia da Aventura. Foram os filhotes que conseguiram. Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda. Ei!